O que é aprender o assunto Escalas para o concurso do Enem 2019 de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método LPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Escalar tudo o que você precisa saber. Aulão Enem 2019. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui para o Enem, vai chegar aí no seu e-mail, né? O vídeo, vai chegar um lembrete para você. Então, é muito importante isso que eu estou falando aqui para vocês. Ah, Marcão, pô, eu não consigo ver, não sei quando é. Então, cara, inscreva-se em nosso canal. É muito simples. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. É só você clicar e depois ativar o sininho. Tem um sininho. Puf, clicou ali. Está tudo lindo, né? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo aí para você. Marcão, como é que eu vou aprender de uma forma rápida e simples escala? Pô, eu sei que esse assunto cai no Enem. Todo ano tem duas ou três questõezinhas aí de escala. Pô, e eu não consigo aprender. Cara, hoje é o grande dia, né? Hoje vai ser o dia da transformação. Hoje você vai mudar a história da sua vida com a matemática em relação a esse assunto. Escala. Através do método MPP, com certeza, vamos acabar com todos os meandros que cercam esse assunto. E para mostrar para você que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas, né? Ele transforma ações em realidade, eu trago para vocês mais um depoimento, mais um relato de um membro da família MPP. Então, pessoal, Rapidex, olha que depoimento bacana da Andressa. Presta atenção nesse depoimento. Ele é muito legal. Olá, venho através desse depoimento agradecer pelos ensinamentos práticos em matemática que toda essa família MPP, olha aí a família MPP, se dedicou a transmitir. Não tive muito tempo para estudar para a prova de PAEI 2019, mas quando procurei por um canal que fosse objetivo e eficiente, encontrei vocês. Olha que maravilha. Semana passada, fui convocada para entrega de títulos e não poderia deixar de agradecer pela ajuda. Espero ir além em uma futura PAEI com vocês. Logo, trarei mais notícias. Andressa Silveira. Sensacional. Eu fico até emocionado. Quando chega um depoimento, um relato, cara, que a pessoa já foi convocada, cara, a gente tem aquela sensação que é, pô, missão cumprida, né? Mais uma vida transformada, né? E tudo muda, né? Não somente a vida dela, a vida da família, se ela tiver um filhinho também muda tudo. Muda tudo, né? E a sensação para a gente, tanto para mim quanto para o Renato, cara, dever cumprido. Mais um membro aí da família MPP, ó, decolando aí. E eu tenho certeza que muito em breve estarei lendo o seu depoimento. Aqui, ó. Será o seu depoimento. Futuros médicos, futuros advogados, professores, engenheiros, enfim. Nesse Brasilzão todo aí, com certeza, a gente vai brincar esse ano com o Enem. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Tá aí as nossas redes sociais, né? Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Insta, no meu Instagram. E agora, de verdade, a energia lá em cima. Vamos lá. Caneta e papel na mão, ó. Bola rolando. Vamos lá. Vamos começar aí o assunto escala. Primeira coisa é definição, ó. Definição muito simples, né? E objetiva. Tá aqui, ó. Escala. O que é escala, pessoal? Vamos lá. Escala é uma razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Traduzindo isso para a matemática. Traduzindo isso para a matemática, colocando no papel. Vamos lá. Escala é uma razão. Razão é uma divisão. Escala é uma razão. Razão é uma divisão. É a razão entre quem? Entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Então, vou colocar aqui, ó. Entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Simples assim. É essa formulazinha que a gente vai usar para quebrar todas as questões. Ah, Marcão, já vi professor fazendo por regra de três. Cara, usa essa formulazinha aqui. Não inventa. Tá? É só você usar essa relação. Escala é tamanho do desenho, né? A medida do desenho sobre a medida real. Agora, o que pode acontecer na provinha? A banquinha pode ser covarde? Pode. IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. Bizu, anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Se a questão de escala estiver associada com o assunto áreas, você tem que pegar a escala e elevar o quadrado. Anota isso aí que é importante. Agora, se a questãozinha de escala estiver vinculada, associada ao assunto volume, você já vai pegar a escala e vai elevar o cubo. Então, vou colocar aqui pra vocês. Tá? Vou ser legal. Tio Marcão é um cara legal. Área. Ó. A de área. Tá legal? Se a questãozinha de escala estiver associada ao assunto áreas, você tem que pegar a escala, ó. Você vai pegar a escala e vai elevar ao quadrado. Agora, se o assunto escala estiver vinculado a volume, né? Perguntar lá. Qual é o volume real da figura, né? Alguma coisa desse tipo, né? Tiver associado ao assunto volume, você vai pegar a escala e vai elevar ao cubo. Ficou claro isso daí pra vocês? Olha que coisa simples, né? Prática. Sem mimimi, sem quiri-quiri, corococó. É o que você precisa pra fazer a sua prova. Você vai ver. Nas questões que caíram no Enem, eu vou usar exatamente isso aqui. Nada mais. Simples assim. Beleza? Então, o que que é escala? Recapitulando. Escala é uma razão, né? Escala é uma razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Questãozinha de escala, né? vinculada ao assunto áreas. Opa! Eu tenho que pegar, né? Se eu quero encontrar a área real, eu tenho que pegar a escala e elevar o quê? Ao quadrado. Legal? Agora, se a questão de escala tá vinculada ao assunto volume, né? Eu quero encontrar o volume real, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a escala e vou elevar o quê? Ao cubo. Show de bola? Beleza? Recadinho dado? Tudo anotadinho? Agora, vamos aplicar a formulazinha pra gente arrebentar no Enem. Vamos lá. Primeira questãozinha já tá aí na telinha. Vamos lá, pessoal. Simbora. Chegou a hora de praticar. Pera aí, pessoal. Sempre cai uma dessa no Enem. E você não vai mais errar. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Tá aqui. ao consultar o mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades era de quanto? de 5 centímetros. A pergunta. A escala desse mapa é? Pessoal, vamos lá. A medida no mapa é sempre a medida do desenho. É sempre o tamanho do desenho, em outras palavras. Então, sempre que ele falar a medida no mapa ou a medida em uma maquete, essa é a medida do desenho. Então, olhando aqui, já está muito claro para a gente qual é o tamanho do desenho e qual é o tamanho real dessa estrada. Então, vamos anotar essas informações. Ó. Perdão. Medida do desenho. Qual é a medida do desenho? É a medida do mapa, que ele mediu com a régua. Medida do mapa, que ele mediu com a régua. É quanto? 5 centímetros. Medida real, tamanho real. 25 quilômetros. E ele está perguntando para a gente a escala. Quem é a escala, pessoal? Escala é uma razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Pô, Marcão, então a questão está morta. Vou jogar aqui os valores e está safo. Resolvi a questão. Pessoal, para aplicar a formulazinha da escala, o tamanho do desenho e o tamanho real devem estar na mesma unidade. Tá legal? Geralmente, qual é a dica? É passar, né? Converter o tamanho real, né? A medida do tamanho real, para a medida do desenho. Em outras palavras, eu vou passar de quilômetro, né? Eu tenho que passar de quilômetro para quê? Para centímetro. Então, vamos lá. Para quem não lembra. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tem um macetezinho, método MPP. Que homem, danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem, danado, muito descuidado com as mulheres. Aí você memoriza. Aí eu tenho que converter, né? Por quê? O tamanho real está em quilômetro. Para ficar na mesma unidade, eu tenho que passar para centímetro. Aí eu vou olhar aqui. De quilômetro para centímetro, quantas casas eu ando para a direita? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, pessoal, 25 quilômetros. Para passar para centímetro, é só eu acrescentar quantos zeros? Cinco. Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora sim. Está todo mundo na mesma unidade? Já posso encontrar a escala. Escala vai ser igual à medida do desenho, que é cinco, sobre a medida real, o tamanho real. Que seria de quanto aqui? Dois milhões e quinhentos, né? Só que eu vou armar isso aqui da seguinte forma, né? Para ficar tudo lindo. Ó, dois milhões e quinhentos, eu posso escrever esse número da seguinte forma. Vê se eu não posso escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que vinte e cinco vezes cem mil. Sim ou não? Dois milhões e quinhentos é a mesma coisa. Transforma isso aqui em produto. É a mesma coisa que vinte e cinco vezes cem mil. Aí ficou tranquilão. Por quê? Vou simplificar aqui, ó. Ó, por cinco vai dar um. Vinte e cinco por cinco vai dar cinco. Organizando a bagunça vai ficar um sobre quinhentos mil. Vai ficar cinco vezes cem mil vai dar quanto? Quinhentos mil. Só que eu posso representar também dessa forma aqui, ó. É a mesma coisa. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no Enem 2019. Show de bola? Essa foi a nossa primeira questãozinha. Simbora. E vamos que vamos. Ah, Marcão, estou fazendo por regras de três. Beleza. Beleza. Fique à vontade. Eu vou fazer aqui pela formulazinha, que eu acho mais simples. Que é só você jogar ali na fórmula e não tem que montar nada. E é muito prático. Vamos lá. Vou deixar ali aquela escala que, de repente, a gente vai ter que usar novamente. Aí já está aqui. Tudo bonitinho. Legal? Então, já vou deixar ali no esquema. Caso precise. Já está ali. Simbora para a nossa segunda questãozinha. Vamos lá. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola, que tem 28 metros de comprimento e 12 metros de largura. Então, essas seriam as medidas reais da quadra de esporte. Beleza. A maquete, agora ele vai falar da maquete, a maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno utilizará na construção da maquete? Então, pessoal, como ele quer a medida da maquete em centímetro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que converter. Eu vou ter que passar de metro para centímetro. Beleza? Então, olhando aqui, 28 metros. Não é isso? 28 metros. Passando para centímetro, de metro para centímetro, eu ando o quê? Duas casas para a direita. De metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Então, vamos lá. Tamanho real, né? Vou colocar aqui. Tamanho real do comprimento e da largura. Comprimento, 28 metros. Só que ele quer a resposta na maquete em centímetro. Então, eu tenho que converter isso daqui. Então, metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Como o número não tem vírgula, é só acrescentar dois zeros. Então, 28 metros corresponde a 2.800 centímetros. Largura. O tamanho real da largura, 12 metros. Só que ele quer a resposta da maquete, a medida da raquete em centímetros. Então, eu tenho que converter essa medida. Eu tenho que passar para centímetro. Então, 12 metros, ó, metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita. Como o número não tem vírgula, eu acrescento dois zeros. Então, simples assim, ó. Tamanho real do comprimento da quadra, 2.800. Tamanho real da largura da quadra, 1.200. Agora está tudo em centímetro. Agora, pessoal, é só fazer o cálculo. O que diz a formulazinha da escala? Escala, vou até colocar aqui, ó. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho o quê? Real. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho o quê? Real. Aí, vamos lá. Tamanho do desenho. Vou colocar aqui, ó. Que seria o tamanho na maquete. Vou achar primeiro o comprimento, tá? Qual é o tamanho real do comprimento? 2.800 metros. Então, como é que vai ficar aqui na fórmula? Escala, que é 1 para 250, É igual a medida do desenho, que eu não sei, sobre a medida real, que no caso seria 2.800. Vou simplificar, né? O zerinho, já vou cortar aqui, ó. Zerinho de um lado, zerinho do outro. E agora, eu multiplico cruzado. Vai ficar 25D igual a 280. D vai ser igual a 280 sobre 25. 280 dividido por 25. Vou fazer a continha aqui no canto. 180 dividido por 25. Vamos lá. 28 por 25 vai dar 1. 1 vezes 25, 25. Para 28, 3. Abaixa o zero. 30 dividido por 25. Vai dar 1. 1 vezes 25, 25. Para 30, 5. Coloco o zero agora e a vírgula. 50 dividido por 25 vai dar 2. Então, qual é o tamanho do comprimento da quadra na maquete? 11,2 centímetros. Com certeza, só pode ser a letra C, que ele quer respectivamente. Ah, Marcão, aparece 11,2 na letra A. Sim. Mas só que ele falou respectivamente. E aqui, eu estou achando a medida do comprimento. Deixa eu colocar aqui embaixo. Para você entender. Aqui é a medida do comprimento da maquete. Foi o primeiro cara que eu encontrei. Então, o D, ele está representando quem aqui? O comprimento na maquete. Agora, eu vou apagar aqui. E vou fazer o mesmo cálculo. Só que agora, para encontrar o valor da largura. Qual seria o valor da largura na maquete? Vamos lá. 1 sobre 250 é igual a D sobre 1.200. Por quê? Agora, eu estou achando o quê? Estou fazendo o cálculo para achar a medida da largura na maquete. Vou cortar aqui um zerinho. E vou multiplicar cruzado. Vai ficar 25D igual a 120. D vai ser igual a 120. Dividido por 25. Faz a quantia. 120 dividido por 25. Vamos lá. Estou aqui no cantinho. Vai dar 4. 4 vezes 25, 100. Sobra 20. Não é isso? Não tem ninguém para baixar. Coloca um zero e a vírgula. 200 dividido por 25. Vai dar 8. Então, qual é a medida da largura na maquete? 4,8. Então, a largura na maquete seria 4,8. Qual é o nosso gabarito? Letra C de churrasco da aprovação. Legal? Beleza? Então, simbora, pessoal. Para a nossa próxima questãozinha. Tudo lindo. Vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. E aí, pessoal. Vocês estão gostando da aula? Se você está gostando, deixe o seu gostei. E simbora a energia lá em cima. Vai cair uma questão de escala no Enem. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Simbora para a nossa próxima questão. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelopípedo retângulo, com dimensões no projeto iguais a 3, 1 e 2. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... O que eu falei para você? Questãozinha de escala vinculada a volume. O que a gente tem que fazer? Para fazer um cálculo só. Tem que pegar a escala e elevar o cubo. Beleza? Por quê? O que você vai encontrar por aí? O cara vai achar... Isso aqui é a medida do desenho. O projeto é como se fosse a maquete. Então, essas seriam as medidas do desenho. Para passar para a medida real, ele teria que fazer aqui três cálculos. Três cálculos, porque aqui tem três dimensões. Vou fazer um cálculo para converter esse cara, esse e esse. Só que aí você vai levar mais tempo na prova. Então, qual é o bizu? Trabalha com volume. Qual seria o volume desse paralelopípedo no projeto? Vamos lá. Volume do paralelopípedo no projeto. Volume do paralelopípedo é dado pelo produto das dimensões. Então, vai ser três. Muito fácil. Três vezes um, vezes dois. Três vezes um, vezes dois, vai dar seis. Seis o quê? Centímetros cúbicos. Só que isso daqui é o volume do... Vou colocar aqui. Do desenho. Esse é o volume do desenho. Esse é o volume do desenho. Beleza? Esse é o volume do desenho. Legal? Agora, qual é a parada, pessoal? Vamos lá. Esse é o volume do desenho. Ok. Só que a gente está querendo o volume real. Aí que entra a formulazinha da escala. Escala é a medida do desenho sobre a medida real. Não é isso? É a medida do desenho sobre a medida real. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Qual é a jogada aqui? Como é volume, eu tenho que pegar a escala e elevar o quê? Ao cubo, não é isso? Como é volume, eu tenho que pegar a escala e elevar ao cubo. A gente já conversou sobre isso. Então, vai ficar 1 sobre 100 elevado ao cubo. Isso é igual ao volume do desenho. Qual é o volume do desenho? 6 sobre o volume o quê? Real. Qual é o volume real? R. É o que a gente está procurando. Aí, vamos lá. Continha. 1 elevado ao cubo. Vai dar 1. 100 elevado ao cubo. É 100 vezes 100 vezes 100. Vai dar 1 milhão. Não é isso? Então, vai ficar 1 sobre 1 milhão. 6 erinhos. É igual a 6 sobre R. R está representando quem? O volume real. Aí, irmão. Acabou, né? Cruzou. Multiplicou. Tudo lindo. R vai ser igual a 6 vezes 1 milhão. R vai ser igual a 6 vezes 1 milhão. Que vai dar 6 milhões de centímetros cúbicos. Esse seria o volume o quê, pessoal? Real do edifício, né? Do armário, né? Que vai ser colocado no edifício. Legal? É o volume real desse armário. Gabarito. Letra E. De. Eu vou passar no Enem. Gostaram? Tenho certeza que essa resolução aqui foi uma novidade. Então, pessoal. Falou em escala? Falou em volume, né? Assunto volume. Associado. A escala, você tem que pegar a escala e elevar o quê? Ao cubo. Não se esqueça, né? Não esqueça disso. IPC. Importante pra caramba. Vamos lá pra mais uma questãozinha. Olha aí. Olha aí que questão. No volume, agora a gente vai pra área. Vamos lá. Vamos ver se agora você está ligado. Volume eleva ao cubo, não é isso? E quando for área? Coloca aí no bate-papo. E quando for área, pessoal? O que eu tenho que fazer quando é área? Coloca aí no bate-papo. Se a área do desenho... Olha aqui. Se a área do desenho dê um retângulo na escala de 1 para 200, é 50 centímetros quadrados, então, a área real desse retângulo, mesma coisa. Só que aqui, a gente nem precisou fazer o cálculo da área. Ele já está dando pra gente. Então, ó. Área do desenho. 50 centímetros quadrados. Só que essa área aqui é a área o quê, pessoal? Do desenho. Vou até anotar aqui, ó. Essa é a área do desenho. E ele está pedindo o quê pra gente? A área real. Aí eu vou usar a ideia da escala. 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 É a medida do desenho sobre a medida real. Só que aqui eu estou trabalhando com área. Se eu estou trabalhando com área, eu tenho que pegar a escala e elevar o quê? Ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 200 elevado ao quadrado é igual ao tamanho do desenho. Então, qual é a área do desenho? 50. Dividido pela área real que eu não sei, que eu chamei de R. 1 sobre 200 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. 200 ao quadrado. Bom, 200 ao quadrado é a mesma coisa que 200 vezes 200. 1, 2, 3, 4. Vai dar 40 mil. Isso é igual a 50 sobre R. Aí, pessoal, virou uma proporção, né? Cruzou, multiplicou, R vezes 1 R 40 mil vezes 50 Qual é o bizu? Multiplico os números significativos e depois acrescento os zeros. Ó, 5 vezes 4 20 Aí, eu vou colocar aqui quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Não é isso? Centímetros, né? Não posso esquecer da unidade. Quadrados. Agora, pessoal, qual é a parada? Ele quer a resposta em metro quadrado. Aí, vamos lá. Unidade metro decímetro centímetro só que é ao quadrado. Só que agora eu estou voltando, né? Por ser medida de superfície, cada casinha corresponde a 2, né? Na verdade, cada vez que eu pulo ali, cada puladinha que eu dou ali, na verdade, corresponde a 2. É só olhar o expoente, né? É só você contar aqui os expoentes. Então, aqui eu não volto duas casas. Na verdade, eu volto quantas? Quantas casas? 4. É só você somar os expoentes. 1, 2. Na verdade, não são 2. Seriam quantas? 4. Porque o expoente é 2. Então, voltando aqui, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, 2, né? Seria aqui 2, seria 2 milhões, né? 2 milhões de centímetros quadrados corresponde, equivale, a 200 metros quadrados. Qual é o gabarito? Letra E. Se o expoente fosse 3, né? Cada casinha vale 3. E assim sucessivamente. Legal? Finalizamos aqui o nosso aulão de escala. Mas eu peço um minutinho, né? Alguns minutinhos aí da sua atenção. De novo, a letra E de Eu Vou Passar do Enem. Então, pessoal, segura a onda aí. Você que está se preparando para o Enem 2019, está aqui, ó. A solução para o seu problema. Nosso curso para o Enem. Esse curso está sensacional, pessoal. Vamos lá. O que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Já vou colocar ali para vocês, sem mais delongas. Vamos lá. Por que esse curso vai ser a ponte para o seu sucesso? Vamos lá. Nesse curso oferecemos um curso de nivelamento. Oferecemos um curso de nivelamento. Oferecemos um curso teórico de matemática de acordo com o que cai no edital do Enem. Tudo bonitinho. colocamos nesse curso também a correção das últimas provas do Enem. Tem lá de 2018 e 2017. A gente vai sempre renovando ali. Colocamos também cinco simulados cinco simulados interativos para vocês. Esse simulado é interessante porque ele retrata a realidade da prova. Tem um temporizador, sai o percentual de acerto e embaixo vai ter sempre a correção do vídeo. Pode ficar tranquilo. Mas ali é um treinamento real, vamos dizer assim. Para você ali realmente treinar, ver como é que você está na matéria. Você vai olhar ali e vai ver quais as questões que você está errando. Enfim. E tudo mais. Você vai ali é um treinamento. Jogo duro. Perdão. Treino duro jogo fácil. O jogo é o dia da prova. Vamos lá. Cinco simulados interativos. Não acabou não, Marcão? Não. Temos os aulões ao vivo, semanais. E está faltando alguma coisa aí. Deixa eu ver. Aqui, está faltando. Aqui, o estudo dirigido. E o estudo dirigido. Já ia esquecendo do estudo dirigido. Tanta coisa. dirigido. O que seria o estudo dirigido? Falando aqui rapidamente. No final de cada tópico, vai ter uma lista de apoio de exercícios comentados. Sempre tem uma listinha lá de apoio para você. Mais conteúdo para você se aperfeiçoar ainda mais. Chegar em alta performance na prova. Mais alguma coisa aí para te ajudar na sua preparação. Legal? Então, tem também o estudo dirigido. Marcão, vamos lá. Quanto custa tudo isso? Quanto custa não. Qual é o valor do seu investimento? É isso? Marcão, qual é o valor do meu investimento? Pessoal, hoje, esse curso está saindo por 10 de R$ 24,99. Esse é o valor hoje que você vai pagar nesse curso. O link está aqui do curso. Já está aí no material que você baixou. Ou na descrição do vídeo. Também colocamos sempre o link do material na descrição do vídeo e o link do curso. Tem o link do material e o link do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento. Temos um WhatsApp justamente para isso. Vou colocar aqui o telefone 021 Esse é o código. 9733 56174 Esse é o nosso zap zap da nossa central de atendimento. Legal? Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Recadinho dado. Vamos à nossa mensagem. Eu gosto muito dessa mensagem aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não tem outro jeito, pessoal. Não tem outro jeito. Se você não nasceu em família rica, se você é um cara que corre atrás, quer chegar no outro patamar, levar sua família para um outro patamar, quer atingir o seu Everest, cara, você só vai conseguir isso com muita luta, com muito estudo. Então, venha fazer parte da família MPP. Venha estudar com a gente que esse ano vamos arrebentar com o Enem. Legal? Forte abraço e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu!